A lei orçamentária de 2024 foi debatida no plenário do Palácio Pedro Ernesto durante a sessão desta terça-feira. Durante toda a sessão plenária desta terça-feira, os vereadores apresentaram requerimentos para destaque e argumentos contra os vetos do Executivo Municipal ao projeto de lei orçamentária de 2024. Que nós possamos nos posicionar para nós termos o direito de direcionar uma emenda e ela se fazer cumprir como plano de cargo de salários para alguma classe. Os vereadores levantaram questões importantes sobre o orçamento da cidade e seus impactos nas áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. A gente não pode admitir que esse orçamento tenha vetos como os que nos colocaram. São vetos que atacam frontalmente a saúde, a educação e os servidores do nosso município. A nossa emenda ao orçamento que pedimos destaque e solicitamos a votação favorável à nossa emenda, foi vetada, ela diz respeito exatamente a este assunto, reajuste salarial. O Poder Executivo buscará conceder reajuste salarial aos servidores municipais em percentual que, no mínimo, recomponha as perdas salariais acumuladas desde 2019. É óbvio que os servidores públicos municipais precisam de ter uma política de reajuste que reponha essas perdas salariais. Nós fizemos, vereadora Thais Ferreira, uma emenda para destinar 25 milhões para a educação, para a climatização das escolas, que também não vão resolver a questão das escolas, mas minimamente vão conseguir dar conta daquelas situações mais graves. Vamos ver se essa casa vai permitir isso, a climatização das escolas, ou se essa casa vai dar um recado de que nós temos posicionamento político, podemos ser aliados do Executivo ou não, mas, antes de tudo, respeito à população. No final, ainda, o que nós temos é um remanejamento de 30%, ou seja, tira dinheiro da saúde, coloca na educação, tira do transporte, coloca no meio ambiente. Seis vetos foram derrubados e três mantidos. Agora, os vetos rejeitados vão ser promulgados e farão parte da lei orçamentária deste ano. Então, vamos lá.